Olá, Comedicentro! Tudo bem, pessoal? Tudo jóia? Que demais! É o seguinte, eu estava um dia, sábado à noite, na minha casa, fazendo nada, eu comecei a zapear a televisão. E aí eu vi que estava passando altas horas. Eu falei assim, pô, altas horas é vida inteligente na madrugada. Eu estou vivo. Eu sou inteligente e é de madrugada. Acho que esse programa é pra mim. E eu comecei a assistir e estava passando a Laura Miller, que é a sexóloga do altas horas. Ela estava respondendo perguntas e tal, e um cara da plateia perguntou assim, Laura, é verdade que dá pra sentir tesão chupando um suvaco? Aí eu aumentei o volume. Eu falei, eu quero ver a resposta disso aí. E ela falou, é, é possível, porque são zonas erógenas. No nosso corpo a gente tem zonas de prazer e muda de pessoa pra pessoa. E ela falou, tem gente que sente tesão chupando um suvaco. Só que eu fiquei assim, meu Deus do céu. Eu sou do Mato Grosso. Já chupei muita manga nessa vida. Mas eu nunca fiquei excitado chupando uma manga. Que acho que é o mais perto de um suvaco que eu já cheguei a chupar. E ela falando sobre isso e o cara respondendo. E aí eu lembrei de, ah, ok, faz sentido zonas erógenas, né? Porque todo mundo se arrepia no pescoço, né? Quando alguém beija o pescoço, quando alguém lambe o pescoço. A gente fica, ei. Só que eu vou dar uma dica. Nunca lambe o ouvido, cara. Porque a pessoa vem beijando o pescoço e tá assim, tá legal, tá legal. E aí chega, parece que tá um cachorro. Ah, cara, sai daí, bicho. Só é horrível. Só é horrível. Vai lá dentro. Vai lá dentro. E aí eu fiquei pensando, zonas erógenas, zonas de sensibilidade, né? A gente tem partes sensíveis do corpo. Uma amiga minha botou silicone há um tempo atrás. E ela falou que perdeu a sensibilidade do mamilo. Perdeu a sensibilidade do mamilo. E ela falou, hoje em dia, se o cara lamber o meu joelho, eu me arrepio mais do que se o cara lamber o meu mamilo. Eu devia ter botado silicone no joelho, né? E deixava o mamilo funcionando. Não era vontade de botar silicone? Não entendi. Não entendi. E aí, quando ela falou isso, eu falei, rapaz, tem uma coisa maluca. Que eu acho que os casais não falam sobre isso. As pessoas não falam sobre isso. Mas é um fato. E mulheres, vocês deveriam saber isso. Porque eu vou denunciar os homens agora. Homens, desculpem. Mas eu preciso falar isso. Nós, homens, também sentimos tesão no mamilo. E é verdade. Isso é um incômodo. Porque você pode perceber. Sabe que tem um namorado. Começa a beijar ele. O clima começou a esquentar. Você lambe o mamilo do cara e o cara fala assim. O que? O que? O que? Porque a gente quer centralizar num lugar só o tesão. A gente quer. Mas tenta. Tenta. Se tem namorado, tenta. Tem alguém aqui que veio casal de namorado? Que tá aqui? Algum casal de namorado? Denuncia aí. Olharam pra lá. Vocês dois aqui são casal de namorado. Ela já sabe o assunto que eu tô falando. Ela já sabe onde eu vou chegar. Mas ela falou aqui. Eu aqui, ó. Vamos falar sobre o tesão no mamilo dele. Ela já lambeu o seu mamilo, cara? Não? Ah, então é hoje. Então eu só vim aqui pra deixar essa dica pra vocês. Mulheres, lambeu o mamilo dos seus namorados. Moça, qual o seu nome? Juscelia? Eu vou te chamar de moça. Moça, fica a dica pra você aí. Lambeu o meu dele. Ele vai se divertir. Beleza? Muito obrigado. Como é de centro? Muito obrigado, senhoras e senhores. E aí